Fala, galera! Beleza? Aqui que eu tô falando no Fax, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui novamente jogando Mechanical Mastery, exatamente, onde estamos caminhando pro Endgame, Endgame mesmo. No último vídeo a gente terminou as preparações pro Endgame. Estamos aqui no ponto de fazer este negócio aqui, entendeu? Este negócio aqui, porque temos tudo, menos isso. Vamos lá. Isso tudo tá sendo fabricado já. É o suficiente? Hum, mais ou menos, né? Tipo, isso, isso, ok. Algumas outras coisas eu vou ter que fazer alguns aprimoramentos, mesmo porque... Se vocês olharem pra fazer cada pecinha dessa, a gente vai ter que passar uma Nether Star 20 vezes. No sequência, no sequência, ó. Na sequência. 20 vezes! Ou seja, vai dar um trabalhinho, né? Então vai gastar 20 desse, 20 desse, 20 desse, 20 desse, 20 desse, 20 desse e 20 desse. Ok, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ter que fazer essa linha. Terceiro ponto é que a gente vai ter que fazer algumas melhorias pra isso dar certo, né? Então, esse é o vídeo de hoje. Produzir, pelo menos, isso aqui automático. A gente vai ter que começar a produzir automático. Eu vou direcionar, basicamente, toda a minha linha de produção pra fazer as coisas pra isso. E, pelo que eu tô vendo aqui, o caminho que eu vou seguir, ao invés de eu gerar MC pra pegar isso aqui por MC, eu vou fazer o caminho contrário. Eu vou usar isto aqui pra gerar MC. Então, depois, a gente vai ter que fazer um rework aqui na nossa fabricação de singularidades. Mas não é tão difícil assim. A gente vai ter que mexer mais algumas coisinhas aí. Mas, pelo menos, a gente tem que botar pra fabricar os shards por enquanto. Então, é isso. É isso. A gente tem que começar a fabricar essas coisinhas aí. Ok, ok. Vamos lá. Primeira coisa. A gente vai ter que fazer alguns aprimoramentos nas fábricas. E a estratégia que eu vou seguir é a seguinte. Eu tava dando uma olhada na fabricação disso aqui. Primeira coisa, esse aqui que é o mais complexo, o Advanced Mechanical Essence. Este cara é fabricado aqui por toda essa minha fábrica. Certo? Então, ele é aqui. Os itens vêm daqui, que vêm daqui e tudo mais. Onde que é o gargalo dessa fábrica toda? O gargalo a gente sabe que são das engrenagens. Então, apesar de tudo, o gargalo desse trecho é aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tentar dobrar a produção disso até aqui. E o que sair daqui, eu vou direcionar metade pra produzir este carinha. E metade vai sair diretamente pra essa linha. Então, a gente vai resolver esse problema aqui e esse aqui. Porque a gente vai direcionar 100% da linha pra cá. E a outra metade da linha, que vai tá mais acelerada, vai vir pra cá. Então, a gente vai ter, tipo, o dobro. 50% do que vai produzir disso vai virar isso. E os outros 50% vão vir pra cá direto. Esses dois aqui, eu vou trazer direto do meu sistema. O meu sistema já crafta esses caras. Então, o sistema vai craftar isso. O sistema vai craftar isso. São itens mais fáceis de craftar. Isso aqui, meu sistema já faz. Isso aqui, meu sistema já faz. Então, a estratégia tá bolada. O que a gente precisa? Óbvio que quando eu começar a fazer, aumentar a produção disso aqui, direcionar algumas coisas. Talvez algumas coisas da minha central aqui, da matéria-prima, não deem conta. Não sei se isso aqui vai dar conta. Não sei se isso aqui vai dar conta. Isso aqui já não tá dando conta. Então, a gente vai ter que melhorar algumas coisinhas. Primeira coisa, melhorar isso aqui. E por último, antes de mexer em qualquer fábrica, né? E melhorar isso aqui. A gente tem que trabalhar em cima deste item aqui. Refined Radiance. Que esse item a gente não tem. Então, a gente tem que trabalhar em cima dele. Como que a gente faz esse cara? Basicamente, a gente tem que misturar um Chromatic Compound, que tem uma receita relativamente complexa. Porque a gente já tem Glow Ingot, que já é uma bagunça já. Então, a gente tem que fabricar isso aqui tudo pra fazer o Chromatic Compound. E também a gente tem que refabricar a Refined Mixture. Que é uma mistura também meio cabulosa. E tudo isso é feito em mixer usando o Super Heated, que é um Blaze Burner com Blaze Cake. Blaze Burner, Blaze Cake, velocidade, isso tudo a gente tem já mais ou menos pronto. Inclusive, se vocês olharem aqui, ó. Eu tenho Blaze Cake sendo fabricado aqui na hora. E eu vou usar esta técnica aqui pra abastecer os outros Blaze Burners também. Vai ser mais pra lá, né? Óbvio. Mas pelo menos não é tão difícil. Tá, deixa eu fazer a primeira coisa. Vamos aprimorar isso aqui. Pra eu aprimorar isso aqui, a gente tem que fazer um novo Crushing Wheel. Que é fácil de fazer. Então, a primeira coisa é justamente fazer a Crushing Wheel. Que, como eu disse, é bem fácil de fazer. A galera do chat me deu uma ideia muito boa. Que é duplicar isso aqui direto assim. E ao invés de usar um Barrel aqui. Eu vou colocar um baú duplo aqui e ali embaixo. Que o baú duplo vai fazer a função de distribuir os itens. O que é muito verdade, né? Então, vamos fazer o seguinte. Chest. Vamos fazer quatro desses. A gente substitui direto isso aqui, ó. Ok. E a mesma coisa aqui embaixo. Aí só faltam os fúneis. Então, um fúnel aqui. E um fúnel aqui. Beleza. Então, isso aqui já vai estar duplicado. Ele vai distribuir automático entre os dois. De acordo com o que tiver sobrando, né? Por causa que é o seguinte. Este cara aqui, ele só joga o item se tiver livre embaixo. Então, quando tiver um pack processando, outro pack em cima, ele joga o outro. Por que eu tô preocupado com isso aqui? Porque agora há pouco, deu uma travada em relação a gunpowder nesse cara aqui. E gunpowder é algo que não pode faltar. Principalmente se eu for dobrar a produção desse trecho, gunpowder não pode faltar aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, eu acho que eu vou começar a trabalhar no compounder aqui, na Refined Radiance, que é mais fácil. Então, a primeira coisa é, eu vou pensar em como eu vou setar esses caras. Eu acho que eu vou setar dois mixers. Acho que dois mixers vão fazer o trampo. Então, a gente seta dois mixers. Um, basicamente, vai ser pra fazer o líquido e o outro pra fazer os dois sólidos. Então, deixa eu pensar onde que eu vou setar isso em questão de espaço. Ó, pessoal. Eu vou fazer aqui esse negócio. Dois mixers. Um mixer vai ficar pra fazer o que já faz hoje. que são luminescente, na real, e a resistência regular, tá? E o outro vai fazer o líquido. E o que a galera me deu de ideia, que é uma ideia muito boa. Eu nem tinha pensado nisso. Se eu colocar a saída do mixer pra um depote, ele vai só tirar o que tiver pronto, produto pronto. Eu só tenho que tomar cuidado, porque se eu mandar duas receitas ao mesmo tempo, ele vai dar abisio. Então, eu acho que eu vou ter que fazer meio que um sinalzinho de redstone daqui. Olha se ele pega o comparador. Mais ou menos igual a ideia do que a gente tem nesse cara aqui. Tá vendo esse sinal que volta? Mais ou menos a mesma coisa. Deixa eu ver se o cara acende quando eu mando fazer uma essência. Ah, ele acende. E a gente vai usar isso pra resetar o sinal. Ok. Bem simples aqui. Ah, vai ficar feio? Não tem muito jeito, né? Vamos lá. Estamos numa fábrica. Não tem jeito. Vai ficar um pouquinho feio, mas dá nada. Feio aí funciona. Esse que é o rolê. Então tá aqui. Então, esse jeito aqui, toda vez que ele mandar uma receita, ele vai fazer e jogar pra lá. Depois ele começa a outra. Certo? É isso. Então ele vai jogar pra cá e o nosso importer fica aqui e não precisa ser filtrado. Essa é a primeira melhoria aí. E este outro aqui vai ser usado pra fazer o líquido. Porém, esses dois carinhas aí, a gente vai ter que substituir esse cara aqui. A gente vai ter que substituir este cara e isso aqui. Por quê? Porque a gente não vai mais usar o carvão. A gente vai ter que usar agora o blaze cake, né? Aqui, a gente vai ter que usar este carinha aqui e o esquema de lava. Então, deixa eu pegar um spout. Eu vou ter que linkar esse spout com o exporter. Esse exporter vai ter lava. Vai ter um upgrade de stack. Líquido lava. A gente enche ele de lava. Na verdade, vamos colocar ele do outro lado. E eu vou ter que ter um outro exporter aqui. Que eu vou ter que tirar este carinha daqui, né? E esse exporter vai ter um negócio do blaze cake. Este cara. Pra ver ele vai fazer blaze cake. Isso aqui vai abastecer por meio desse mechanical army. Tanto esse blaze burner, quanto este blaze burner. E aí, ele vai manter esses dois caras aí sempre ativados. Ok. Blaze cake não é problema, né? A lava não é problema. Nada é problema aqui. Porque a gente tem MC. Então, tudo aí vai funcionar. Ok, 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 ok. Então, a gente já resolveu o problema do blaze burner. Agora é só setar as receitas. Então, vamos lá. Deixa eu setar. Hum, eu preciso fazer um spout desse aqui. Pera aí. Então, a primeira receita que a gente tem que fazer é justamente esses caras aqui. Isso, isso, isso já tá automático, se eu não me engano. Tipo, esse polish de rose quartz já tá automático. Já. O que a gente precisa é justamente esse cara aqui, o brass ingot com um spout. Hum, onde que eu vou colocar isso? Talvez aqui embaixo, do lado desse cara aqui. Talvez seja uma boa. Bom, tá aqui o setupzinho. A gente vai colocar a receita aqui e a saída aqui. E aqui eu pus lava igualzinho aquele outro. Então, basicamente, o que a gente precisa seria um brass. Brass. Vamos setar aqui como blacklist. Pra ele não sair. E a gente vai pôr esta receitinha aqui, ó. Lembrando de tirar a lava, né? Então, agora... Se eu quiser fazer o glowing brass, é glowing. Vou andar pra fazer quatro aqui, ó. Belezinha, tá vendo? Quer dizer... Hum, hum. Tem que colocar uns speed upgrade aqui. Pra facilitar a vida aqui em cima. A gente agora vai melhorar um pouco. Beleza. Tá pronto. Então, a gente tem a glowing. Vamos fazer esse cara aqui, ó. Olha, o chromatic compound. Primeira receita. Ok. Isso aqui vem aqui, ó. Então, vamos mandar fazer um chromatic compound. Ele deve fazer... Cara, não tem... Ixi, mano. Não tem power... É... Pulveragem de Obsidian. Hum... Eu achei que funcionava igual, mas... Tem que ser a pulveragem de Obsidian? Tem. Tem que ser a power de Obsidian. Ok. Vamos fazer essa receita aqui, então. Vamos fazer de pack. Que aqui vale mais a pena fazer de pack, né? Vamos tentar de novo. Chromatic compound. Vamos fazer 10. 12. A gente tá... Ah, ele tá pedindo lá pra fazer Obsidian, né? Ele tá fazendo todos os Obsidian pra fazer o negócio. Mas tudo bem. Depois de um bom tempo, não vai precisar mais de Obsidian, não. E agora aqui tá ficando bom. É, esse aqui tá numa velocidade ok. Ele tá terminando pra fazer Obsidian. Ah, que belezinha. Ele tá fazendo de 1 em 1, ó. Que belezinha. E o sinal tá resetando sempre. Coisa boa. Sem nenhum problema. E é bom que não vai misturar as receitas, mesmo que eu mando de fazer mais de uma. Então a gente tá fazendo chromatic compound sem muito problema aqui. Ok. Aqui eu lembrei que eu vou ter que mudar isso aqui. Então, primeiro de tudo, vamos pegar um... Isso com Iron Nugget. Pra quem não sabe como é que faz. O cover é assim que faz o cover do Refinite. Vou colocar um exporter aqui, provavelmente. E aqui eu vou colocar um tanque. Porque eu vou deixar um tanque cheio. Então vamos fazer um tanque. Black... O Simple Black Holy Tank é muito grande. Vamos fazer o... Peach Black Holy Tank. Vou colocar ele aqui. E vamos colocar pra drenar esse líquido. O Mechanical Pipe. Então, veja o sistema, a gente linka o sistema nesse tanque aqui. Tá. A gente precisa fazer o líquido primeiro. Então pra fazer o líquido, a gente precisa fazer... A gente precisa de água. Ah, isso aqui vai dar trabalho, velho. Não tem problema. Vamos lá. Deixa eu fazer o primeiro na mão. E aí eu já penso como é que eu vou fazer isso. A gente põe a água. O que é isso? Eu vou ter que colocar filtro. Então provavelmente eu vou precisar de um... Um Pipe de líquido. Vamos fazer um upgrade de ouro aqui. Ih, tem que ser diamante, velho. Porque esse de ouro não tem a função que a gente precisa de filtro. Diamante tem. A gente dá um add aqui. Tá. Um Submit. Não vai tirar água. Então teoricamente quando a gente joga água aqui... Fez um ingot de zinco. Mas que loucura, mano. Nem sabia que dá pra fazer isso. Tá, beleza. Não sabia que colocar água ali dá um ingot de zinco. Vamos jogar os outros ingredientes primeiro que talvez dê certo. Então a gente precisa de oito ouros, quatro mobios fio, quatro glowstone e quatro HDPE sheet. Então vamos jogar lá. Oito ouros. Pá, pá, pá. Ok. Ele fez refined mixture. Ok. Será que eu consigo pegar ela no conta-gota? Pior que eu não sei se eu vou conseguir colocar esse filtro aqui de líquido, velho. Como é que eu vou fazer pra entrar água aqui e ela não ficar processando em zinco? Essa é a questão, sabe? Deixa eu pensar aqui. Pronto, galera. Deu certo. O pessoal me deu uma dica boa aqui. Que era colocar o zinco como black deny list aqui num filtro e colocar aqui. Então ele não vai fazer receita do zinco. Ah, eu tô entrando com os itens por aqui e água por aqui. Então tá fazendo constante até encher esse cara. E aqui a gente já colocou um external storage. Ou seja, meu sistema já está enxergando este líquido aqui no sistema de líquidos. Então é o refined mixture. Ah, mas vai ficar produzindo infinito? Não. Só até encher. 64 MBs. Que é uma quantidade boa. E agora a gente pode fazer a última receita. Que é a refined radiance. Que é justamente essa receita aqui. Mas eu tenho que acertar. Porque as receitas do creation estão vindo erradas, né? Então isso aqui é com 100 MBs. Então a gente muda isso aqui pra... Ok. A gente coloca aqui. Refined radiance. Manda fazer duas. Ele fez as duas? Não. Ele fez uma só. Ele tá fazendo uma só e tá bugando. Por onde ele tá mandando esse líquido? Ó, com a gente do chat. Mais uma vez, chat tá carregando o episódio hoje. A galera viu aqui que o sinal de redstone tava fraco. Disso aqui. Porque precisava do sinal duplo. Então eu substituí redstone aqui por uma pedra. Ou seja, um, um. Aí funciona o sinal. Então parece que é bobo esse negócio. Mas se a gente pega aqui refined radiance. Refined radiance. Vamos lá fazer 10 agora. Ele vai fazer todas bonitinhas. Ele não tava resetando o sinal de redstone. Esse que era o grande problema. Agora que tá tudo pronto aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos acertar e começar a montar a linha de produção. É a linha de produção realmente do... Desse cara aqui, né? Do final shard shard. É do final star shard. Vou precisar de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete deployers. Então já vamos fazer os deployers. E eu vou montar uma linha aqui num lugar interessante. Bom, pessoal. Tá setada a linha. Pequenininha. Pequenininha. Eu fiz ela mais compacta. Em vez de fazer set em sequência, eu coloquei três de um lado. Quatro de um lado e três do outro. E lá vai ficar dando volta. Que é a ideia original. Preciso colocar os funéis. Preciso craftar quatro funéis. Dois. Quatro. Tem que ser o funel de breast. Que a gente vai precisar setar filtro pra isso, né? Que eu fiz invertido esse negócio. O certo era fazer o contrário, né? Apesar que não faz diferença que ele vai puxar tudo. De qualquer forma, só pra garantir, eu vou colocar um bloquinho aqui só pra não cair as coisinhas, tá? A entrada vai ser por aqui e a saída também vai ser por aqui. A gente vai ter que colocar um importer com filtro. Porém, eu vou dar uma travada nesse importer primeiro. Vamos começar a setar as receitas aqui. Primeiro item que a gente tem na receita é o Refined Radiance. Que a gente já deixou automático. Então a gente tem o Refined Radiance. A gente vai colocar ela aqui e ela aqui. Então Refined Radiance. Segundo item... Ah, é bom colocar... Ah, vou ter que colocar crafting nesses caras, né? Todos eles, na verdade. Então crafting aqui, crafting aqui, crafting aqui, crafting aqui, aqui e aqui. Ok. Esses dois últimos vai ser X-Net. A gente vai resolver isso já. Tá. Próximo item é o Nitro Crystal. Então a gente já tem Nitro Crystal aqui também. Põe aqui e aqui. Ok. Próximo item é o Precision Mechanism. Põe aqui. Esse aqui não precisa do Crafter, porque esse cara ele é craftido por Detector. Então não precisa do Crafter. Depois a gente tem o Basic Essence. A gente coloca aqui e aqui. E depois dela a gente tem a Regular Essence. Mechanical Essence. Ok. Aqui e aqui. Por último, nessa última aqui a gente vai ter essa essência aqui. A gente já pode colocar aqui. E eu acho que eu tenho a outra essência aqui também. A Improved Essence. Bom pra filtrar, né? Ok, ok. Temos todas as essências aí necessárias pra isso. O que eu preciso? Conectar esses cabos. Então eu vou conectar esses cabos agora do Refined e do X-Net. Eu tenho que conectar do X-Net com o sistema e do Refined com o sistema também. Bom, pessoal. A primeira etapa que eu conectei. Já o sistema já começou a fabricar o que a gente já tem de pronto. Refined and Radiance, Nitro Crystal, Precision Mechanism, Basic Mechanical Essence e a Regular Mechanical Essence. Ok. E os outros dois? Os outros dois ainda não, porque eles vão ser... Eles vão vir direto pro... É, pelo... Pro X-Net. Então deixa eu só colunomear esse cara aqui. Esse aqui vai ser o Advanced. E esse aqui vai ser o Improved. Ok, ok, ok. Primeiro de tudo, a gente vai ter que remover essa máquina daqui. Por enquanto. Por enquanto vai remover essa máquina daqui. Coloquei esses blocos aqui do lado também. Pra gente saber qual que é o raio de ação do reloginho, tá? Que é algo importante. Pra onde tá indo o reloginho? Qual que é o tamanho do reloginho? Porque eu não quero colocar nenhuma máquina aqui sem querer, né? Então, bom que a gente já sabe o tamanho do raio. Esta máquina aqui, a partir de agora, vai ser... Ela vai sair as coisas por baixo. Então a gente vai extrair desta máquina, do Fluid Capsulator, por essa... A gente tem aqui um canal de Essence, certo? Sim. Deixa eu primeiro dar um Insert aqui. Cadê o Crate? Aqui. No Advanced. Vou dar o Insert desse cara aqui. Esse é o primeiro ponto. Informar se ele entrou. Acho que ele nem entra o outro porque tá filtrado, né? Como eu coloquei o filtro aqui, ele nem aceita outra coisa. Mas tá com Double Filter aí, só por garantia. Então, a partir de agora, também a gente vai tirar essa essência. E essa essência vai ser extraída... Desta máquina aqui, acho que é o único Fluid Capsulator que tem. N-memes. Então, do Fluid Capsulator, a gente vai extrair essa essência. Já tá com a whitelist, isso é importante, né? A gente vai ter que colocar uma whitelist pra não ter rosco aqui. Ok. Então a gente vai direcionar, basicamente, toda a saída desta máquina pra este cara aqui. Que é o do Advanced Mechanical Essence. Lembrando que a Nether Star pra passar, tem que passar 20 vezes isso aí pra fazer um charge, né? Por último, a gente vai ter que dobrar a produção aqui dessa essência. Como é que eu vou dobrar? Teoricamente, como isso aqui é o meu gargalo, as engrenagens são o meu gargalo. Se eu dobrar a produção das engrenagens, teoricamente, eu dobro a produção da minha essência. A menos que o gargalo esteja... A partir do momento que eu duplicar isso aqui, o gargalo se torne alguma outra coisa no meio do processo. Como isso aqui faz o dobro, não vai tornar uma gargalo. Ela vai ficar igualzinha a gear. A mesma coisa dessa outra barrinha, porque ela produz de dois em dois. Aqui tá tranquilo. Aqui tá produzindo bem mais do que precisa. Talvez tem que tomar cuidado com a minha produção de recurso básico, né? Mas, a princípio, é ok, tá? Eu não sei se eu vou precisar acelerar este cara aqui também, mas eu acho que não. Esse cara tá ok. Esse cara aqui acho que tá... Não, esse cara tá bem ok, né? Então vamos acelerar. Como é que eu duplico esse negócio? Se eu pôr um Harden... Isso aqui, ele duplica, tá vendo? Ele escala o fator em dois. Então eu preciso fazer três desse Harden. Tenho... Vou fazer três desse. Ok, bem de boas. E, teoricamente, se eu colocar esses três, ele vai duplicar, né? E o que mais que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar este cara aqui pra Round Robin. Round Robin. E aqui no Improved, eu vou dar um Insert e colocar esse cara aqui também. O que que isso vai fazer? Quando eu tiver entradas iguais, ao invés de mandar priorizar, ele não vai priorizar. Ele vai mandar um pra cá, 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 um pra cá. Certo? Isso eu já garanto que vai começar a entrar a Improved Essence aqui na minha máquina. Porém, eu não quero que ela entre, quer dizer, eu até quero que ela entre, mas não adianta nada eu mandar lá, porque se eu mandar do jeito que tá, vai acabar que eu vou desacelerar pela metade a minha produção disso aqui. Como ele tá mandando 100% pra cá agora, e ele tá produzindo isso aqui num ritmo certinho, se eu mandar uma pra lá e uma pra cá, eu diminuo essa produção também pela metade. Por isso que eu tenho que duplicar a produção daqui pra trás. Então, deixa eu ver se os Harden estão prontos. Não sei se ficou claro pra vocês isso, mas este é o conceito, né? Tenho que fazer mais um, porque são quatro engrenagens. E vamos lá. Só colocar aqui e aqui. Teoricamente, agora a gente vai duplicar a produção. Vamos dar uma olhada, você tem que observar um pouco agora pra ver como que isso aqui vai lidar. Se ele vai começar a manter o mesmo ritmo que tava. Bom, galera, funcionou aqui. Inclusive, isso aqui tá ficando cheio já. Eu já vou mostrar o que eu vou fazer com isso. A única coisa que eu tive que fazer é estar cheio ali, porque lotou aqui. Eu tive que separar isso em dois canais. Mas ia ser necessário por causa de outra coisa que eu vou explicar agora. Então, em vez de deixar esse canal aqui pras duas essências, eu deixei só pra Improved. Porque o Round Robin não tava funcionando com mais uso do canal. Agora o que acontece? Vou sempre prestar atenção aqui. Cada vez que desce uma vez aqui, cada vez que desce duas vezes ali, desce uma lá. Inclusive, eu até melhorei a produção, porque isso aqui não tá dando conta agora. Por incrível que pareça. Eu não sei porquê. Talvez eu tenha que acelerar mais ainda esse cara aqui. Não sei como que eu vou fazer. Mas ok. Por enquanto, ok. Vamos fazer o seguinte. O que eu vou fazer com esse excesso que tem aqui? É até por isso que eu criei um canal novo. A gente criou um canal aqui pra Improved Advanced Essence. E esse canal, sim, vai ser de prioridade. Então, a gente vai dar um insert aqui. Uma outra maquininha. Tá vendo esse cara aqui? Um Ultra Repress. Vamos dar um insert com energia nele. E aqui a gente vai dar um insert com prioridade menor. Olha o que acontece. Ele vai priorizar sempre aqui, que tem a prioridade 1. Que ele tava esvaziando o Fluid Capsulator. E depois ele vai jogar pro outro lugar. Que é onde a gente vai produzir MC. Ou seja, a partir do momento que não tem onde ele jogar lá. Ele vai jogar pra cá pra produzir MC. Então, a gente continua produzindo MC com excesso, né? Mas olha que beleza. Tá funcionando bem aqui agora. Ah, é por isso que ele não tá dando conta. É porque não tá rodando ali. Aí tá jogando... Como não tem espaço lá, ele tá jogando tudo pra cá. Então, esse cara aqui tá trabalhando a milhão e tá lotando aqui. O que não é ruim também. É uma boa. É uma boa até. Então, ok. Funcionou muito bem meus upgrades de duplicar. Simples. Eu coloquei só um upgrade de duplicar e a linha dobrou a produção. Controle total de como tá funcionando isso aqui. Só tem que tomar cuidado com isso aqui. Tá ok. Tá mantendo a produção. Belezinha. Um reloginho, do jeito que eu gosto. E agora, pessoal. Como isso aqui tá tudo pronto. A gente pode simplesmente pegar uma Nether Star. A gente pode jogar aqui. E olha o que vai acontecer. Ele vai passar várias vezes. Até a hora que ele vai fazer a essência final. Ele vai passar 20 vezes no processo. E cada vez que ele passa, ele fica diferente. Acho que quando ele passar a 20ª vez, ele vai simplesmente parar de acionar esses negócios. Aí. Terminou, tá vendo? Terminou. Peguei ela aqui. A gente tem aqui a Final Star Shard. Ok. Isso aqui é importante por causa de quê? Porque agora eu vou trocar isso aqui por um filtro. Por um filtro não. Por um importer. Eu vou colocar um filtro aqui no importer. Uma whitelist da Final Shard. Que é importante pra ela não ficar rodando. Porque ainda ela tava rodando. E também, eu vou pegar um filtro aqui do nosso amigo Create. A gente cria esse filtrinho aqui. E a gente coloca aqui também com uma blacklist esse cara aqui. Ou seja, a partir do momento que esse cara cair aqui agora. Ao invés dele ficar rodando. Ele vai pro meu sistema. Então a gente tem aqui a Shard. Tá vendo? E o que eu vou fazer, na verdade? Eu vou colocar aqui no sistema um crafting. Eu vou colocar uma Final Star Shard a partir de uma Star. A gente pega uma Nether Star. Aí fez aqui. Puf. A gente coloca aqui. Ok. Coloca isso aqui aqui, ó. E quando eu quiser fazer uma Star Shard. Eu mando craftar, ó. Belezinha, bonitinho. A gente só tem que ver se isso aqui ele tá mantendo a produção. Tá vendo? Tem algumas que ele tá enroscando. Mas não tem problema também, né? Aí o ideal é a gente deixar isso produzindo o tempo todo. Vou mandar umas 20. Essa aqui já. Quantos que a gente precisa pra fazer a Final Star? A Final Star a gente precisa de 1, 2, 3, 12. Mais 2. 14. Eu já fiz 2. Então a gente manda fazer 12 dessa. Deixa eu mandar fazer 12 aqui. Opa. Manda fazer 12. Ele vai mandar de uma vez as 12 na Nether Star. E ok. Isso que é importante. Deixa ele fazendo aí. E essas duas aqui que a gente acabou de fazer, eu vou usar pra fazer uma coisa muito importante. Deixa eu só... Ok. A gente tem uma parte opcional aqui. Só liberar essas quests pra gente ver. Final Star. Mas a gente tem esse tanque aqui. Esse tanque aqui, a gente precisa de um Ultimate Chemical Tank. E 6 Antimatter. Tenho 5 Antimatter. Quanto ainda falta pra fazer o último Antimatter? Tá na metade. Falta uma hora mais ou menos. Caraca, velho. Uma hora ainda pra rodar esse negócio. Tá. Eu vou ficar observando aqui um tempo. Eu não sei se eu vou conseguir fazer esse tanque nesse vídeo. Mas se não, a gente já faz no próximo vídeo esse tanque. Galera, depois de... Eu achei que ia demorar muito a Antimatéria aqui. Mas acabou que eu já quase fiz as 7, macho. Mas estamos com 6 aqui. Só que vocês não estão entendendo o que aconteceu aqui nessa última uma hora, duas horas que eu tô jogando aqui. Tá uma loucura. Tá uma loucura. Minhas fábricas começaram a tapar em tudo. Eu tinha que otimizar um monte de coisa. Essa parte aqui não tanto. A única coisa que eu fiz aqui foi duplicar essas máquinas. Pelo quê? Por incrível que pareça, isso aqui não foi nem de perto o gargalo dessa máquina aqui, velho. O que enroscou aqui foi esta aqui que tá sendo feita pelo sistema. E isso aqui que tá sendo feito pelo sistema. E por causa disso aqui, virou uma loucura o rolê, entendeu? Então, a primeira coisa que eu... Uma das primeiras coisas que eu fiz aqui foi duplicar aqui o Fluid Capsulator. Justamente porque um só não tava dando conta. Quando a linha tá full time rodando aqui pra produzir MC. Qual que é a vantagem disso? Eu tô produzindo mais MC. E... Eu tô mantendo cheio ali. Então... Isso é bom, né? Isso é bom. Deixa eu ver se aqui tá tudo ok. É que eu não tinha dado uma olhada aqui. Tá bem beleza aqui. Nossa, essa linha aqui eu fiz com muita capacidade pelo jeito. Tá bom, tá bom. Ok, o que mais que rolou aqui, mano? Aqui rolou a loucura completa. Eu tive que dar upgrade em praticamente todas as máquinas aqui. Eu fiz três mixers agora em vez de um só. Tem o mixer pra... O Chromatic Compound... O Refined Radiance. Tem o mixer pro Chromatic Compound. E tem o mixer pros outros dois receitas que eram originais lá. Todos saindo da mesma coisa, não faz diferença. Eu tive que aumentar aqui embaixo a produção do Brass. Eu tive que colocar um... Enrichment Factory nova pra isso aqui. Eu tive que duplicar aqui as fornalhas do ferro e dos minérios, porque eu não tava dando conta. Eu tive que colocar uma outra Induction Smelter. Eu tive que dar upgrade nesses caras aqui, tanto nesse como nesse. Eu tive que dar upgrade nesse cara aqui. Eu tive que dar upgrade nesse cara aqui. Galera, eu tive que mexer em tudo da fábrica praticamente. Justamente pra conseguir tocar aquilo lá. Mas, por um lado bom, a gente tem aqui bastante já. A gente tá com 24 dessa Final Starshard. E, galera, mesmo que eu mande fazer 10... Quer ver? Starshard. Dá pra fazer mais 10 dessa? Isso aqui é tranquilo até. Tá dando pra rodar. Aqui é a ideia, né? A gente rodar isso aqui o tempo todo. Por que a gente não vai conseguir deixar uma linha rodando isso e produzindo MC os 100 bilhões aí? Porque eu não fiz a linha de singularidade, né, véi? Eu não fiz a linha de singularidade, né, véi? Este é o problema agora. Eu não fiz a linha de singularidade. O outro problema é justamente a Antimatéria. Mas a Antimatéria a gente resolve já. Porque a Antimatéria cai naquela questzinha que a gente fez, que é essa daqui, ó. Então a gente faz esse cara. Eu não queria fazer ele originalmente, mas vendo aqui como tá o ritmo da produção, eu preciso disso. Não tem como. Que susto, mano. Que susto, véi. Olha lá. Olha, 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 olha. Que delícia essa máquina rodando. Que coisa linda. Até a hora que vai parar. Em algum momento vai parar esse aqui, provavelmente. Ou outro, sei lá. Um deles vai parar, véi. É certeza. Aí, parou. Alguma coisa parou. Olha! Mudou! Mudou. Voltou pra linha normal. Ok. Então tá dentro do padrão que eu queria. Eu queria deixar isso aqui engargalado nesse ponto. Precisa acelerar? Na verdade, não acho, pessoal. Porque eu vou manter fazendo isso o tempo todo. Eu vou ver se eu deixo, pelo menos, quando eu estiver rodando, deixar um ou dois craftados pelo sistema automático por um requester. Deixar ele produzindo. Será que se eu coloco... Ah, não, é. Dá pra colocar um ou dois produzindo. Por causa que tem um crafter. Mas tá maneiro, tá maneiro. Isso aqui tá rodando bem. Vamos voltar agora pro tanque. Então, eu vou fazer um push ride de tanque. Eu vou deixar automático esse negócio. O que eu tenho de tanque aqui? Eu tenho esse de cara base. Automatizado. Então, vamos automatizar. Esse aqui. Advanced. E Ultimate. Ultimate. Ok, ok. Vamos procurar aqui do tanque. Vamos dar pra fazer o Ultimate. Nossa, deve estar fazendo trocentas milhões de coisas pra fazer... Mano, meu sistema tá ficando maluco, velho. O sistema tá olhando assim pra mim e falando assim, eu vou te bater, meu irmão. Eu vou te bater, eu vou te pegar na porrada. Olha o tanto de coisa que eu quero que eu faça ao mesmo tempo, meu irmão. Eu vou te bater, velho. Certeza, certeza. Mano, são três páginas de craft automático. Acho que eu nunca vou ter um sistema do refiner para rodar tanta coisa ao mesmo tempo, cara. Aí, tá pronto o tanque. Vamos fazer agora o... Esse tanque aqui, que é o Creative Chemical Tank. Creative Chemical Tank. Então, a gente pega esse cara aqui e puff. Puff, ok. Beleza. Era o que a gente precisava. Isso aqui, basicamente, eu consigo colocar... Antimatéria, se não me engano. Eu só preciso pegar esse carinha aqui. Vou dar um pulo aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui. Precisa só de um golinho, mas tá bom. Tá bom. Eu acho que eu vou acabar fazendo uma nova máquina daquela. Deixa eu ver. Antimatter. Isso aqui faz no Chêmico Crystallizer. Ok. A gente faz o Chêmico Crystallizer aqui. Eu acho que a gente vai botar ele. Não importa muito, na verdade. Acho que eu vou botar ele aqui, assim, ó. Porque no caso aqui, eu preciso rodar o negócio da Xnet. É que é a Xnet. Isso aqui, basicamente, ele vai receber o gás de cima e vai fabricar... Deixa eu só pegar a energia que a energia precisa, né? Né? Energia e vamos extrair os itens, né? Deixa eu só botar ele pra extrair por baixo. Coisa linda. Teoricamente, eu não posso colocar isso aqui. Como é que eu adiciono isso no tanque, cara? Como é que eu transformo esse tanque em ter que agente de matéria? Uh! Aí sim, ó. Uf! Infinito. Eu mando ele extrair pra baixo. Agora a gente pega esse chame com o Crystallizer. Tira o som dessa desgraça. E, galera, isso aqui vai ficar produzindo de matéria infinita pra mim. Coisa linda, né? Coisa linda. E esse outro aqui, a gente pode pôr de volta lá, porque... Aquele lá... Eu posso desligar? Até posso. Eu poderia desligar o SPS agora. Tá. Mas... Pra quê, né, meu irmão? Ué? Pra onde eu mandei de matéria? Pro limbo. Tá bom. Eu podia até ele coisar, porque ele vai mandar pra cá a carga. Mas deixa rodando, né? Deixa rodando. Sabe por quê? Deixa rodando? Porque eu preciso drenar todo... Quer queira ou quer não o eixo do reator. Mesmo porque eu tô usando o reator como fonte de rodar as coisas, né? Não precisa. O reator é o que gera energia na minha máquina, na minha fábrica inteira, hein? Inclusive... Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, porque eu não sei se isso aqui tá dando conta, véi. Tá tranquilo ainda. Mano, é muita coisa rodando, véi. Tá uma zona aqui embaixo. Uma zona. Mas tá bonito. O negócio importante é que tá rodando tudo. Tá rodando ainda lá o negócio. Coisa linda, né? É, já termina. Galera, e é isso por hoje. Acho que... Mano, esse aqui é um dos episódios mais legais. Real. Eu sei que não teve tanta coisa de gameplay. Eu não consegui mostrar pra vocês tantos upgrades. É porque cada hora aparece o negócio. Eu vou meio que apagando os incêndios. Até a fábrica ficar boa. Isso é normal. Em qualquer mundo. Esse aqui foi um pouco mais caótico do que o normal. Mas se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like, não se esquece de compartilhar. Se inscreve no canal se não for inscrito. É isso aí. Eu acredito que estamos chegando no final da série mesmo. Próximo vídeo provavelmente a gente vai trabalhar em cima dos negócios das... Das singularidades e botar o Crash Automático pra gente gerar MC. Inclusive, gerar também os outros itens que a gente quer. E é isso. Muito obrigado a todos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou, ué. Fui!